Fala galera, bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na rua, deixa eu ver o nome da rua aqui Marquês de Olinda, fica aqui pertinho do Marco Zero Olha o que é que está rolando aqui, é uma exposição de carros antigos Só carros da década de 60, 70 E diga-se de passagem, eram mais bonitos do que os carros de hoje, né? Olha esse volante desse Fusco Olha isso, que legal Tem alguns carros aqui, eu vou mostrar para vocês, destacar o seu gostei mais Inclusive ali na frente tem uma viatura, tem até um cara da PM ali fazendo a segurança da viatura E alguns carros com ênfase nos Fusca, eu estou vendo aqui que tem muito Fusca também Não sei se alguma coisa da Volkswagen, mas tem alguns modelos aqui Esse aqui não está tão original, o cara já colocou algumas rodas nele já Tem até uma miniatura ali dentro, o cara é tão louco para o Fusca Já está dizendo aqui até no parabrisa traseiro Que ele tem duas miniaturas de Fusca, tem um Fusca azul menor da cor do dele, de verdade E um Fusca transparente também, essas máquinas aqui, muito bonitas Está em estado de conservação muito bom Na Avenida Rio Branco, está rolando agora, eu cheguei aqui em mais ou menos 20 minutos E a maioria dos carros são Fusca mesmo, acho que tem alguma coisa a ver com a Volkswagen Eles fizeram algumas transformações, nenhum Fusca está muito original ainda Obviamente esse jogo de roda não é da época, mas é da Volkswagen também Ou pelo menos tem logo a marca ali Mas o destaque mesmo é aquele que está ali no centro Que é uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco da década de 70 Que é um Fusca, vamos lá conhecer essa máquina agora É uma verdadeira relíquia, está em estado perfeito de conservação Apesar de já ter prendido vários meliantes Muita gente já andou nesse porta-malas Acho que nem isso, não tinha como a polícia colocar um suspeito aqui dentro Porque acho que ele tinha que vir junto com os policiais Nessa parte de trás, aqui no banco de trás Porque não dava realmente para levar o cara na mala Fusca não tem porta-malas, para quem não sabe Essa parte da frente do Fusca não é o porta-malas É o motor do Fusca Aliás, é um porta-malas que não cabe nada E o motor do Fusca, ao contrário dos outros carros Que fica na frente O motor do Fusca fica na parte traseira Que é essa parte justamente daqui de trás do Fusca Que legal, ele tem também o giroflexo ali em cima E ele está desligado, nem colocou para funcionar Mas com certeza ele ainda funciona E eu vou tentar conversar com alguém aqui para saber de que se trata Os organizadores daqui da exposição, pessoal Que na verdade celebra o dia da Volkswagen e o dia do Fusca Que foi dia 20 Dia do Fusca Pode começar aí, fique à vontade, se passear em vocês Certo Foi dia nacional do Fusca, dia 20 de janeiro Foi quinta-feira agora, né? Quantos Fuscas tem aqui, mais ou menos? Olha, a gente tentou bater a nossa meta Que foi do encontro passado aqui E esse é o segundo encontro no reciclutivo do Revolver O primeiro a gente botou 200 carros E esse ano a gente bateu a meta que foi entre 200 carros A gente percebe que é um carro antigo Que não tem tanto espaço assim Mas por que o Fusca tem essa Provoca esse tesão nos usuários Que as pessoas não deixam de comprar Quem tem trata como relíquia Por que o Fusca deixa o brasileiro tão apaixonado? É como você falou, é uma paixão, né? O Fusca é um carro mundial Não é isso? Não deixou de ser De ser conhecido E isso, tanto que ele tem o dia dele Então a gente está aqui comemorando Hoje também Para não deixar morrer a tradição, né? Todo mundo aqui tem Fusca? Todo mundo tem Fusca Tudo e você está aqui? Sim Qual é o mais antigo? O Fusca é mais antigo que vocês? O nosso é o meu, 66 66 Qual foi o ano que foi lançado o primeiro Fusca? Aqui no Brasil atualmente 59 59, né? Tem algum modelo 59 aqui? Não Ainda existe algum ainda remanescente? Existe Existe ainda, né? Existe, inclusive Outros que 53 Onde aqui no Brasil ainda não fabricava Mas recebia da Alemanha e montava aqui E é uma curiosidade Quem quiser pedir E nessa época Eles eram montados pela Trastemp Eita, geladeira Falta carro de geladeira, né? Justamente Certo Vai até quando a posição aqui? Só hoje ou vai? Às 17 horas Certo Começou de que horas aqui? Às 10 10 da manhã, né? Às 9 horas já tinha carro Tá certo Muito bom E outro fato também Que nós estamos voltando a FIIs e tirando copos Ah, tá certo Não tem FIIs comerciais A gente faz a arrecadação de alimentos Certo Pra quem vai ser doada essa arrecadação? Pra doação de instituições de caridade Novos, asilos, creches Todo mundo é beneficiado Do nosso trabalho Tá certo Durante o ano, a gente mantém algumas instituições Mas tem outras que, dependendo da necessidade, a gente vai lá e faz a doação Certo Essa viatura aqui chamou a atenção de todo mundo, né? É o destaque da festa, né? Sim Essa viatura é uma peça do museu da Polícia Militar de Pernambuco Além dessa, tem mais duas E eles estão preparando outras Tem uma Toyota e tem outra Fusca, que é da Bebetran Que é amarelo e preto Certo Certo, que se tornaram peça de museu da Polícia Militar de Pernambuco Eu achei curioso como é que... Estar à disposição, pra quem quiser conhecer o museu da Polícia Militar Lá no Derby É só ligar pra lá, pro Derby Fazer um agendamento que ele faz e... Conhecer o museu também, né? Vai conhecer o museu Pra aturar o sargento Leandro lá Que ele dá todas as informações E faz uma visitação Quem não quiser pode vir aqui, que ele já tá exposto também, né? Até 17 Até 17 e 18 E se o Rogasso quiser depois ir ao museu da PM Além dos carros antigos, também tem fardamentos antigos E armamento antigo e toda a história da PMTF É bem interessante Certo Certo, me chamou a atenção ali quando eu tava olhando Como é que eles faziam o transporte dos presos naquela época, né? Tipo, era do lado policial, né? Não tinha mala, né? Exatamente, era Exatamente Tinha que se virar nos 30, né? Outro pequenininho no poeirinho lá atrás Ah, será que cabia? É Muito bom Muito bom Pessoal, parabéns pela exposição Muito obrigado pelo carinho, viu? Sucesso pra vocês Boa tarde Valeu, obrigado Tá certo, amigo Obrigado Gente, esse aqui é um dos que mais chamam a atenção aqui na exposição Deixa eu destacar pra vocês, ó Tudo aqui é acessório Ele falou que essa parte aqui do farol você pode contar por fora E outra coisa curiosa Antigamente ele não tinha dois retrovisores Só tinha um retrovisor Então o carro só vinha com um retrovisor do lado de lá Esse aqui o dono precisou furar aqui a lataria Pra colocar esse retrovisor Extra, esse parabrisa também é acessório É um chama parabrisa safári Que ele se abre durante o uso Claro que tem que ser numa velocidade baixa Pra poder você andar com conforto E o teto solar também foi colocado Vejam por dentro esse carro agora O capricho desse carro O revestimento dos bancos desse carro Olha isso Esse banco também é original Agora o dono trocou o revestimento Obviamente o couro não iria durar esse tempo todo Mas a combinação ficou muito boa Os cintos de segurança parecem a original ainda O tapete também, o assoalho Tudo ainda, muita coisa original Agora algumas coisas foram modificadas Como essa roda, por exemplo Que é uma roda largada Não é a roda original Mas ele manteve o design original Olha esse para-choque traseiro Imagina você bater no para-choque desse Dá dó 1.300 cilindradas O Fusquinha Um dos mais bonitos aqui da exposição Esse chamou a atenção Todo mundo está parando para olhar Do meu ponto de vista Até mais bonito Que aquela viatura da PM ali Maravilhoso esse carro Maravilhoso Aí é uma peça de coleção O cara não vende isso por dinheiro nenhum Haja milhões para poder comprar Uma máquina maravilhosa dessa Uma coisa legal também, gente É que alguns carros Eles nem trazem Andando pela pista até aqui Alguns em ano de reboque Prestem atenção Como eles têm cuidado com o carro Para evitar um acidente O carro cair num buraco Eles trazem alguns carros Até nesse reboque aqui Que é exclusivo daqui da exposição O cara veio Ficou aqui à disposição Para trazer Os carros para cá E aí Esse é o Instagram do pessoal Que está organizando aqui A exposição de Fuscas Então se vocês quiserem Seguir lá no Instagram Aproveitem para começar A seguir eles já E conferirem mais detalhes Porque eles fazem vários eventos Ao redor do Brasil Lá em Gravatar, inclusive E vocês podem aproveitar Para conhecer outras coisas também Porque como o rapaz Todo da exposição Aproximadamente 200 carros Vão passar por aqui Esse é outro maravilhoso Outra maravilha também Que está chamando muita atenção Aqui na feira Deixa eu mostrar para vocês Por dentro Como é que é Para vocês terem noção É seu amigo Isso é seu Marabéns viu Olha obrigado Que ano esse bicho é? 7 e 2 7 e 2 né? Esse banco dele é original O revestimento foi tocado né? 1 Maravilhoso Será assim na 32? Seu pai que herdou Mostrou para você Foi a do seu pai então né? Não Ah comprou depois né? Ah agora Maravilhoso Em 72 O ano desse carro O dono falou aqui para mim E aí Olha que maravilha gente O jogo de roda desse carro Cara não troca esse carro Por nada nesse mundo O cara falou ali Que o retrovisor do carona Você colocou para fora Porque ele não vem de fábrica né? Tem que adaptar Que legal O teto solar também né? Tem que rasgar e colocar né? É tudo opção É elétrico para fechar ele? Não É tudo manual Manual né? Maravilha Conservação perfeita né? Olha isso Tem até PS ano aqui atrás né? É Olha que massa 1.300 né? 1.300 original Cara O estado desse motor gente Você que é mecânico Você pira aí na sua oficina Você recebe um carro 72 aí Com esse motor Nesse estado de conservação O meu carro é 2020 O motor está horrível Estou com vergonha desse motor aqui Em relação ao meu Brincadeira Da exposição aqui da exposição Apesar de não ser da Volkswagen né? Da Chrysler O carro Ano 98 O dono falou ali Olha o estado de conservação desse carro E eu não sei o que é que tem nele de original Mas com certeza o cara fez algumas modificações E acertou em cheio né? Porque ele ficou com essa predominância do preto Alguns traços dele estão em preto fosso Como essa parte aqui Do capô Mas o cara soube combinar muito bem O carro é muito bonito Realmente É uma peça de exposição Dá até dó sair com um carro desse na rua Porque o carro realmente é muito bonito Todo banco fica todo com couro por dentro O estado de conservação também Perfeito Ó O volante Não dá pra mostrar Porque tá mostrando algumas sombras aqui Tá refletindo Mas o cara cuida muito bem do carro E realmente ficou uma máquina De destaque aqui na exposição Na Avenida Rio Branco Chamou a atenção de todo mundo Mostrar pra vocês agora ele Em outra dimensão Pra vocês terem uma noção Da beleza desse carro Quiserem consultar a placa dele Pra verificar o modelo Tem mais informações no site do Detran Ele é daqui de Pernambuco HMV 5650 O dono tá ali sentado Tomando uma cervejinha E todo mundo aproveitando Pra tirar foto Com essa máquina maravilhosa Não que não se destacasse também Esse que eu vou fechar o vídeo com ele Que é um Fusca também maravilhoso Esse Fusca azul aqui Bem parecido com aquele outro Que a gente mostrou ali agora Também muito original Com os dois retrovisores O cara com certeza adaptou Porque ele não vem com O segundo retrovisor do passageiro Mas essa máquina aqui É uma máquina que eu não tive o privilégio de andar Mas já andei num carro parecido Que é a Vera Neio Esse carro aqui É uma Chevrolet A10 Na época que ninguém nem sabia O que era SUV Essa máquina já existia no Brasil E era realmente chapa quente Porque ó O motor desse carro Sempre foi a diesel Com alta cilindrada Muitos cavalos E tá em perfeito estado De conservação também Você passa aqui do lado E o carro tá com aquele cheirinho De novo ainda Olha a traseira do carro Imagina o espaço Que esse carro não tem Espaço interno Quantas pessoas não podem Andar nesse carro Com essa mala enorme Olha o tamanho da mala do carro Pelo amor de Deus Acho que cabe Seis pessoas aqui dentro Deitadas nesse Nesse porta-malas enorme Nessa maravilha também Que é uma Chevrolet A10 No tempo que Como eu tava falando com vocês Ninguém nem falava Em SUV ainda Essa máquina já existia E fazia Aí o lazer Dos ricos Dos milionários Que podiam pagar Pra ter uma máquina Maravilhosa dessa Na garagem Um carro maravilhoso também Que tá fechando o vídeo Hoje aqui Tem alguns carros também ali ainda Que de outras marcas Eles deixaram aqui Nessa página reservada Mas a exposição hoje É dedicada A Volkswagen Com ênfase no Fusca E na variante E só máquinas maravilhosas Estão aqui enfeitando Essa exposição Na Avenida Rio Branco